Bom dia, filha, tudo bem? Oi. Que dia é hoje? Dia dos mortos. Dia dos mortos, é, 2 de novembro, né? Você vai aonde? Vai visitar o túmulo da minha avó, Dona Raimunda. Dona Raimunda o quê? Crente. Ah, ela tinha esse apelido, né, Dona Raimunda Crente. Pois é, vamos lá, vou te acompanhar, filha. Vamos lá. Minha filha, que é a linha, vai visitar a avó dela? No túmulo aqui no cemitério São Joaquim. Vamos lá, vamos acompanhar. Aqui tem uma movimentação. Pois é, bom dia. Aqui a moto passando, né? O pessoal tá vendo, tá vendendo aqui uns apelido de chiquinho, aqui umas flores. Olha só, aqui tem umas coisinhas aqui. Tá aqui, ó, cemitério São Joaquim. Vamos lá, filhinha. Você sabe ir lá, filha? Vai se perder, não? Onde está o dono da Fransquinha? Ah, tem o dono da Fransquinha, né, amiga da tua avó, da tua mãe. Vamos lá, vamos lá. Ah, é lá, vamos lá ver. Fransquinha, minha amiga senhora, morreu com mais de 80 anos, né? Era católica, rezava o texto todo dia na calçada, né? Ah, é aqui? Ah, foi eu que eu fiz essa florzinha pra ela. Você que botou a florzinha pra ela? Eu, minha mãe e o Alexandre. Ela era sozinha, né? Não tinha filhos, né? Maria Ferreira, Belo Rodrigues. Tem o nome dela aí? Não. Ah, tá. Que legal, né? Olha só. Botaram uma velhinha, né? Descanse em paz, dona Fransquinha. Pois é, vamos lá. Olha só que bonito isso aqui, ó. Jesus Cristo, né? A imagem, né? Pois é. Vamos lá. Aqui tem alguma coisa aqui no chão também que deixar. Filha, você sabe lá, filha? Olha só, tá bonito o cemitério. Aí tá todo... Como é que chama? Tá sem cabelo. Tá todo colorido, com flores artificiais. O pessoal colocou. Bacana, né? Homenagem aos parentes. Que legal, hein? Uma espuma. Hein, filha? Uma espuma aqui no chão. É alguém que limpou alguma coisa. Olha só, uma cruz aqui, né? Filha, é por aqui, nesse buraco aqui que entra? Espera aí, vamos lá. Ziro da família Manso. O que foi, filha? A florzinha, olha só. Que legal, né? Sebastião Fernandes de Araújo, a família. Francisco de Castro. Não dá pra passar, não? Tem que subir esse degrau aí? Então tá, vamos subindo aí. Cuidado aí, filho, pra não cair. Não é de respeito, não, é porque realmente aqui não tem quadra, não tem rua, não tem lote, né? Aí as pessoas ficam aqui. Olha só essa aqui, filha. Ah, porque isso aí é das pessoas que não tem família. Aqui é das pessoas que não tem família? É. Ah, é? O tumor, como assim? Aí as pessoas botam. Como é que é? As pessoas que não tem família, que não tem tumor com família aqui, botam aí. Ah, é verdade, né? É, as pessoas ajudam pra botar coisinhas. Olha só, entendi. Aqui você compra pro teu familiar e compra também pro pessoal, né? Que é desconhecido, entendi. Aqui, cuidado que tu vai queimar a perna aí, filha. Tem mais velas aqui. Mais velas aqui, ó. Pois é, vamos andando aqui. Aqui Luzia Gomes Parente, aqui. Aqui também, aqui outro túmulo, família Rodrigues. Vamos lá, vamos lá. Espera aí, filha, que eu tô ouvindo. Francisco Xavier Rodrigues, olha só, isso aqui é bonito também, né? Belo homenagem, saudades eternas dos seus filhos. Ana Cândida Rodrigues e Francisco Xavier Rodrigues. Vamos lá. A Erika TV vai mostrando, né? Aqui eu tô... Ou eu, a Erika, né? Tô indo aqui com a minha filha, aqui, Josico da família Vicente, Rodrigues de Mantônia, Marieta, Conceição, Francisco, o da Ilbezerra Ponte. Pois é, aqui é uma homenagem, né? Olha só, tudo arrumadinho com flores, né? O pessoal compra. Aqui tem outro aqui no chão. Fala, filhinha. Aqui, você que botou essa flor, filha? Pra tua avó, né? Dona Raimunda Crente. Vou até contar rapidinho a história dela, da avó da minha filha. Foi a primeira crente de Mucambo, na década de 30, é do século XXI, né? Foi dois mil e pouco. Ela fazia reuniões na casa dela, de crentes, né? Evangelicos, pra ler a Bíblia, orar, ter muito louvor. E o que acontece? Muitos que eram contra, jogavam pedras em cima do telhado dela, porque o pessoal vinha de fora, é de burro, jumento, né? E muitos, acho que católicos, não sei, não aceitavam, não. Era o começo aqui. Agora já teve uma expansão enorme, tem 17, 18 igrejas. Eu fiz a matéria sobre as igrejas outro dia, aqui em Mucambo, né? As igrejas evangélicas. Mas, no início, tudo é difícil, né? Na vida, tudo é difícil. Filha, tudo bem? Pois é, como é que era o nome da tua avó, então? Dona Raimunda Crente. Raimunda Crente. Ficou até esse apelido, né? Primeira crente de Mucambo. O seu Pedro também está aqui, teu avô? Tá. Seu Pedro, né? Pois é. Maria. Maria, aqui. Fernandes. Fernandes. Aqui é a família, né? Nós somos Fernandes, né? Você é Fernandes também, eu também, porque o meu avô, português, aliás, eu tenho, era Fernandes, meus quatro avós morreram, dois portugueses e dois ceanenses. Meu pai morreu, eu tive duas mães, a minha mãe e a minha madrasta, também já são falecidas. Meu pai e minha mãe foram cremados. e por aí vai, né? Um tio que morreu, uma tia que morreu e por aí vai, né? Tios, avós. Pois é, né? Não pode os filhos morrerem antes dos pais, mas é natural, né? Os pais e os avós irem antes. Pois já está aqui, ó. Era que você veio. Vamos voltar então, filhão? Não. O meu expedito. Ah, tá. Outro, outro, deixa eu ver aqui, se está gravando mesmo. Filhão, eu tenho que confirmar aqui, se está gravando. Está gravando, tem uma velhinha aqui, ó. Pois é, o expedito Abraão, né? Era um grande amigão, ele foi da olaria, né? Ele fazia tijolo na juventude dele, ele teve problemas respiratórios, pulmonares, né? Aí depois faleceu já com mais de 70 anos, né? Vamos lá, vamos seguindo a minha filha aqui. Eu ficava na calçada conversando com ele. Grande sabedoria, ele serviu a aeronáutica no Rio de Janeiro. Olha, filha, tem aqui, ó. Vai ver que essa pessoa fazia a chapéu de palha, né? Que legal, grande homenagem, hein? Lembrar a profissão da pessoa, né? Que bacana. Olha só isso aqui. Olha, filha, parece uma igrejinha aí. Sim, é. Olha o que não tinha. Né? Vamos lá. Cuidado aí que pode se queimar, filha. Tem muita vela aqui, assim, nos lados, né? Nos cantos. Outra folha que flora aqui. Você sabe onde é, filha? Eu sei, mas não dá pra passar. Bora, Abraão. Ah, tá, entendi. Vai, vai. Vistar pra vivente. Essa a alma, minha calma. Tudo bem, senhor? Graças a Deus. Vistar pra vivente. Vistar pra vivente. Pois é. Vamos lá, vamos procurando, filha. Tem que respeitar, fazer silêncio, filha, porque tem gente fazendo oração, né? Tem como passar aqui. Não tem não, filha? Estranho porque não tem lote, não tem rua, não tem quadra. É aqui, olha só, achou, minha filha. Expedito Abraão de Aguiar, 47 até 2021. São Deus eterno, esposa, filho do Neto, 40 e amém. Que legal, olha só. Meu amigo Expedito. A gente ficava gravando, como é que chama? Gravando, não. A gente ficava conversando muito na calçada até de noite. Tem até aqui uma homenagem também aqui de verão. Vamos lá, filha. Aqui dá pra ir? Dá. Família da Marcela. Pois é. Aqui já é mais descampado, aqui já é mais clara. Dá pra passar, filha? Dá. 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 Olha só que homenagem, filha. As cruzes estão todas, praticamente todas, com flores artificiais, olha. Olha só. Vamos lá, filha. Você sabe sair daqui, filha? Sabe, né? Vamos ver se não precisa se pular. Aqui, apertado, olha só. É que, pai, um beijo pra ele, no coração. Eu gostava muito do teu pai. Tiramos, pai. Mesmo eu sentando aqui dentro. Amigão, amigão. Pois é. Pois é, o pai dela era muito legal. Vamos lá. Eu quero pescar o comunicado do mundo. Pois é, aqui tem... Olha só, filha, esse pequenininho aqui no chão. Hein? É, essa aqui tá aberta. Sei lá, né? Algumas famílias não veem, mas essa aqui é cova aberta, né? Toda a pessoa fala de sete palmos, é isso? Olha só, mais homenagens. Vamos lá, filha. Cuidado aí, filhinha. Olha só, que legal, hein? Homenagem bacana mesmo, né? A gente morre, mas fica... A gente deixa o sentimento, né? A gente deixa... Tudo que a gente foi, né? De bom. A gente, muitas vezes, tem o lado ruim, o lado mal também. Mas a gente tenta... Nós somos seres humanos, né? É... Fazer o bem. E aqui acabou, filha. Estamos presos. Estamos presos. Espera aí. Vamos lá. Vamos tentar por aqui. Pois é, aqui não tem quadra, não tem lote, não tem rua. Aí fica difícil, né? De achar. Olha só que bonitinho isso aqui. Olha, filha. Que legal isso aqui. Uma capelinha. É, uma capelinha. Que legal. Ah, estamos saindo. Estamos chegando aqui, filha. Estamos... Deixa o moço passar. Fala, irmão. Tudo bem? Filha, vamos olhar aqui, ó. Olha esse azul aqui, né? Olha só, tudo em homenagem, né? Aqui tem outra família, né? Vamos. Aqui tem outra família. Minha mãe deixou a florzinha ali. A tua mãe... Ah, a tua mãe conhecia, né? É. Né, filhinho? Tem aquela florzinha ali que minha mãe deixou pra ir. Aquela... Ah, tá. Isaías Machado, Vicente Moacipa, gente. Olha só isso aqui, filha. Família Nazion, minhas, olha. Olha. Que lisgrão. Marievonha. Peraí, peraí, eu vou chegar lá. Peraí, peraí, eu vou chegar lá. Já digo da família Nazion Linhares, olha só. Bem organizado, bem estruturado. Luísio Antônio Linhares. Aqui, ó. Isabel Farias Linhares, Nazion Oliveira Linhares, Maria Vânia Farias Linhares, Zacarias Soares Farias. Aqui é a escola, a homenagem, não é a tua escola que você estuda, né, filha? A escola Maria Vânia, não é isso? Sétimo Sérgio. Pois é, um beijo no coração de todos vocês, da família Linhares. Que bom, que bacana, que bela homenagem. Aqui tem outra capelinha, não é? Pode lhe dar, pode lhe dar. Você já é seu pai, né? Vamos lá. Fala, senhor, tudo bem? Tudo bem, mano. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Um abraço. Um abraço. A única certeza que nós temos é que um dia a gente vai morrer, né? Então a gente tem que fazer o máximo pra deixar o bem aqui na nossa terra, né? Obrigado. Vamos, filhinha. Vamos, filhinha. Vamos, filhinha. Acabou, né? Acabei de ir lá, gravei ali, que ela me levou lá. Falei, meu amigo aí, meu amigo aí. A gente conversava muito. A gente conversava muito. Não, a gente conversava muito. Na calçada. Que ela me levou lá. Fica com Deus, tá? Tudo de bom, dona? Pra você também. Deus é um pote e proteja. Obrigado. O cemitério é onde eu ativo, tá aqui, ó. Pode ser. Vou fechar aqui, filhinha. Manda um beijo. Pra todo mundo, né? Tchau. Tudo de bom. Eric TV é pra você. Tchau. Tchau. Obrigado.